E, na sequência, a gente até falou um pouco mais a esse respeito das próprias pessoas que são do Amazonas e defendem inacreditavelmente que isso é bom para o Estado. E, bom, aí ele se exaltou um pouco mais até, não sei se tem o trecho aí cortado, mas ele disse que o Amazonas está cheio de quinta coluna. E chamou a atenção de vários políticos que defendem, depois voltam atrás, claramente se posicionando a respeito do coronel Menezes, que fez isso, que é um opositor dele, e é o principal aliado do presidente Bolsonaro aqui no Estado do Amazonas. Ele falou das alternativas jurídicas a esse respeito, mas que isso está mais concentrado realmente na mão, nos espaços, ele fala, do Estado, tanto parlamentar quanto do governo do Amazonas. Ele passa um pouco a bola para a Assembleia Legislativa, que é um outro dado, os parlamentares, os deputados, a mesa diretora, o presidente, eles costumam ser bem reativos, eles não gostam de ouvir críticas, mas eles vão pagar um preço por essa omissão que eles assumem cotidianamente, frequentemente, colocaram como marca da Assembleia Legislativa. Aliás, uma Assembleia que deu um título de cidadão amazonense para o presidente da República, já fez uma série de homenagens para o presidente da República. É uma Assembleia que tem direito, dever, moral, para além de todas as suas obrigações, de ter posicionamento, mas eu prefiro a omissão. É impressionante isso, mas pagarão sim o preço. Nem que seja histórico, pagarão por esse posicionamento que eles tomam diante destes acontecimentos gravíssimos. O Amazonas está vivendo momentos históricos. Definitivamente, estamos vivendo momentos históricos, tanto do ponto de vista sanitário, quanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social. E essas pessoas, elas estão tomando posicionamentos públicos, ainda que por omissão, são opções. E a história não perdoa. Eu não sei nem se as urnas vão perdoar. Claro que a gente tem um capital muito grande, da força da máquina, a maioria deles estão no governo e tudo mais. Mas eu já ouvi de prefeitos do interior uma mágoa muito grande com a atuação de parlamentares do Estado do Amazonas. Tem outros dados também, mas aí a gente vai tratar mais à frente.